Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A Brigada Militar de Tapes apreendeu na noite da quinta-feira, 12 de abril, uma carga de cigarros no Horto de Sentinela do Sul, na localidade do Bom Recreio. Conforme as informações da Brigada Militar, 7 mil carteiras de cigarros avaliadas em cerca de R$ 25 mil foram apreendidas, além de toucas ninjas, luvas e um veículo Ford Fox usado na ação. Em entrevista à nossa equipe, comandante da Brigada Militar de Tapes, Tenente Veríssimo, detalhou a ação. Bom, nós tivemos essa ocorrência aí do roubo à carga de cigarro, RS-717. De pronto, acionamos as outras varnições da área do batalhão e aí começamos a fazer buscas. Foi quando recebemos uma ligação anônima que um cidadão estava passando pelo local ali do Horto, no Bom Recreio, lá na cidade de Sentinela, avistou quando um veículo estava adentrando naquele Horto e chamou a atenção dele. Um veículo de perfil baixo, que seria o Ford Focus ali, ele estranhou estar entrando naquela área ali de mata. Então, já fomos até o local, uma guarnição foi até o local, adentrou nesse Horto lá e constatou o veículo. Isso a gente já verificou na hora ali que era a carga de cigarro ali que tinha sido roubada durante a tarde, durante o meio da tarde. Então, fizemos a apreensão da carga, estamos agora nesse momento entregando essa carga de cigarros aqui na delegacia, fizemos a apreensão e estamos fazendo a entrega aqui na delegacia de polícia civil, também junto com o veículo ali. Tenente, não foi ninguém preso nessa ação até o momento? Não, não, não chegamos. Encontramos somente o veículo lá. Provavelmente eles deixaram esse veículo nesse local para posterior, quando acabar as buscas, normalmente eles agem assim, eles deixam o veículo escondido. Aí, quando acabam as buscas, quando a brigada para de procurar esses indivíduos lá, normalmente durante a noite eles vão lá e buscam o veículo. Dessa vez não tiveram sucesso. Dessa vez não tiveram sucesso.